Olá pessoal, hoje estou aqui com um tema recorrente que é falar da alfândega e vou-vos falar aqui um bocado do que é que vocês podem esperar quando têm uma encomenda parada na alfândega falar um bocado da minha experiência porque eu acho que isso também é bastante interessante passar o meu conhecimento e também dar-vos aqui as dicas do que é que vocês vão ter que mandar porque há muita gente que me diz que tem encomenda parada na alfândega e agora o que é que vai ter que fazer e apesar de eu já ter falado algumas vezes disto vou tentar agora aqui resumir um bocado fazer um vídeo mesmo centrado só nas questões da alfândega e para tentar fazer aqui também outro vídeo que vos ajude às vezes a partilharem com amigos quando os vossos amigos também têm alguma coisa para na alfândega o que se tem que ter em consideração é que tudo que vem de fora da União Europeia por norma tem que passar na alfândega e tem-se que cobrar IVA tem que ter em consideração é que para a alfândega portuguesa abaixo de 22€ por norma não há IVA a ser cobrada vocês depois vão mandar a documentação toda que é necessária e não vou ter que pagar nada e isto é claro, a norma, claro que podem haver sempre exceções é claro que como vocês podem imaginar chegam milhares e milhares de encomendas por dia à alfândega e a alfândega não consegue parar todas as encomendas acima de 22€ portanto também existe a probabilidade de vocês terem uma encomenda de 100€, 200€, quer que seja que não para na alfândega ou passa pela alfândega mas depois no processo de triagem não apanham porque eles acabam de apanhar só uma pequena porcentagem e dessa pequena porcentagem é que vão pedir a documentação para ver se existe e vai pagar ou não de qualquer forma o que vocês têm de ter em conta é que é sempre mais uma questão de sorte é claro que sendo uma encomenda maior e sendo uma encomenda mais pesada sendo uma encomenda que vem marcada como sendo mais cara claro que a probabilidade de parar e de vos cobrarem as taxas vai ser muito maior agora vocês estão a seguir o tracking da vossa encomenda e de repente aparece a dizer que foi parado na alfândega e que está a aguardar procedimentos declarativos isso significa que passado uma ou duas semanas devem receber uma carta em casa a indicar os documentos que vocês vão ter que enviar mas enquanto está nesse estado e antes de receberem a carta vocês podem logo dar seguimento ao processo e enviar um e-mail para internacional.ctt.pt já com os documentos que eles vão-vos pedir porque por norma os documentos são sempre os mesmos e eu com este vídeo quero é tentar-vos ajudar que o processo fique mais rápido e dessa forma vocês ficam a saber o que é que tem que enviar preparam o que tem que enviar e assim até enviam mesmo antes de receber a carta e depois quando recebem a carta se virem que faltou enviar algum documento voltam a enviar já com tudo completo então os documentos essenciais para a alfândega são o vosso NIF ou seja, vão ter que enviar para a alfândega o NIF vão ter que enviar um print do site onde vocês compraram o produto que é para poderem depois fazer alguma validação e verem se realmente o preço que vem marcado é o preço que está no site o que interessa para a alfândega é sempre o valor comercial do produto e não o valor que possamos dizer que foi oferecido ou que não foi oferecido o que lhes interessa é o valor comercial do produto portanto, vocês mandam um print do site mandam a fatura que o site vos enviou e enviam um comprovativo de pagamento eu por norma nas minhas compras quase todas costumo usar o Paypal e o Paypal sempre que fazemos uma compra manda-nos um comprovativo para o e-mail e é esse comprovativo que eu envio como forma de comprovativo de pagamento portanto, são estes 4 documentos que vocês têm que mandar para quase todas as encomendas é claro que pode haver algumas exceções o que é que vocês devem ter em conta? portos gratuitos para a alfândega não existem se vocês estiverem na fatura que os portos forem gratuitos podem vir a pagar o valor de IVA de portos sobre uma taxa que a alfândega utiliza portanto, tentem sempre comprar em sítios que tenham sempre alguns portos associados nem que seja 10 centímetros pelo tracking ou 1€ para poderem ter o tracking e assim ficam com uma fatura que tem o valor do produto e que tem valor para portos e depois, o que é que vocês têm que ter em conta? então, o que é que vocês vão pagar? vão pagar o IVA do valor total da encomenda ou seja, do produto mais os portos portanto, se for uma encomenda de 100€ vão pagar 23€ de IVA e além disso, depois paga-se 12€ neste momento, ainda não mudou paga-se 12€ aos CTT para depois fazerem a entrega desde a alfândega até a vossa casa portanto, será em média sempre o IVA mais 12€ é claro que depois podem haver taxas que pelo menos para mim não são habituais podem haver taxas de armazenamento se encomenda ficar muito tempo nos armazéns da alfândega podem sempre haver algumas taxas extra dependendo do tipo de produto que vocês estão a importar mas o que eu estou a dizer é que é que a regra quase sempre 23% de IVA mais os 12€ e depois, vocês também quando já estão a comprar alguma coisa fora da União Europeia também têm que ter em conta é que se esse valor dos 23% de IVA mais 12€ for mais barato que às vezes comprar na Europa pode-vos não compensar porque mesmo que pare na alfândega vocês pagam isso e ficou-vos mais barato se não parar na alfândega tem mais sorte porque poupam esse dinheiro mas basicamente são estas as considerações que vocês têm que ter depois em termos de timings quando alguma coisa vos chega à alfândega podem contar com cerca de uma a duas semanas para realmente ver se o estado muda para aguardar procedimentos declarativos ou então se realmente é liberta sem ser necessário e depois recebem a carta enviam os documentos para o e-mail ou então podem enviar por carta mas aí demora mais tempo e podem esperar em média mais duas, três semanas para os procedimentos avançarem e receberem o produto em casa portanto, sempre que uma coisa vos para na alfândega além de já ter demorado por exemplo duas ou três semanas a chegar desde a China, digamos, até a alfândega ainda podem esperar cerca de um mês às vezes dois para receberem realmente o produto portanto, também há outra consideração que vocês devem ter em conta quando estão comprando fora se vale a pena comprar fora para o tempo que demora se a diferença realmente de preços for muito grande e eu posso dizer que já tive um telemóvel que ficou cerca de cinco meses na alfândega acabei por receber mas quando recebi já estava bastante desatualizado tendo em conta que eu vou analisando vários telemóveis mas pronto pessoal acho que é isto que vos queria falar um bocado sobre a alfândega é ter em consideração então que vão ter que pagar IVA mais de 12€ para o CTT os quatro momentos são essenciais NIF, print do site, comprovativo de pagamento e fatura se virem que realmente têm uma fatura em que não está ainda em condições em que têm a descrição do produto e a descrição dos portos enviem um e-mail para o site e peçam uma fatura com essa informação por norma muitos sites costumam colocar um valor muito abaixo do que é o que vendem no site e posso dizer que isso não costuma resultar bem portanto não vale a pena tentarem inventarem os valores e tentarem pôr valores abaixo de 22€ do propósito porque se a alfândega depois for fazer a verificação e vir que no site o valor é muito mais alto além de pagarem o IVA ainda pagam uma multa portanto mais vale mandar tudo direitinho pagarem o que têm a pagar porque é sempre uma questão de sorte podem ter uma encomenda que pagam e depois terem 10 que não pagam e já vos compensou portanto quando para para pagarem mais vale pagarem tudo direitinho e é o que eu prefiro até para o processo correr o mais rápido possível e eu poder ter os produtos e poder falar deles ou usufruir deles conforme se é um produto para análise ou se é um produto que eu vou utilizar e nem vou falar dele no canal mas pronto pessoal está aqui então mais um tutorial espero que ache interessante é realmente aqui a passagem do meu conhecimento destes anos todos que eu já tive com a alfândega cada vez mais tento sempre utilizar aqui lojas europeias ou até lojas nacionais ou então lojas de fora mas que tenham alguns métodos que realmente não seja necessário passar diretamente pela nossa alfândega então pessoal acho que está assim tudo dito se tiverem também alguma questão diferente sobre a alfândega que eu possa ajudar deixem nos comentários que eu depois tento sempre responder toda a gente e assim cada vez mais a informação vai passando para mais pessoas e mesmo em compras de fora as pessoas tendo bem a informação do que é que lhes pode acontecer e dos valores que têm a pagar sempre sabem se podem arriscar ou não porque às vezes as pessoas compram e nem se lembram que as coisas podem passar na alfândega e depois quando realmente percebem que vai passar na alfândega é que começam a fazer contas às vidas e vão ver que se calhar o produto vão ter que pagar um valor superior ao que seria de comprar cá em Portugal por exemplo portanto pessoal já sabem como sempre é subscrever deixar o like continuar a apoiar o canal eu vou continuar a fazer vídeos fazer vídeos de todo tipo de conteúdo e claro tentar sempre trazer informação útil para vocês aprenderem comigo e eu também às vezes aprendo com vocês portanto até ao próximo e aí Amém.